Pedimos nesta noite a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, dádiva divina, fica sempre conosco, Mãe, nas cruzes do dia a dia, nos momentos de dor e abandono. Fica ao nosso lado. Mesmo se nos cansarmos e flaquejarmos, possamos nos Teus braços, nos Teus ombros, Mãe, encontrar o amparo, a força de permanecermos em pé, acreditando e lutando por um mundo mais justo e mais fraterno. Ó Mãe, afugente do seio da família a mentira, a ira, a mágoa e os ressentimentos, leve às famílias a serenidade, a superação de todos os conflitos e como intercessão particular neste momento, apresento todos os meus familiares e todas as pessoas que estão ouvindo esta oração. Por Tua especial intercessão, livre-os de todos os males e perigos. Querida Mãezinha, lança Teu manto de graça sobre todos nós, os Teus filhos e filhas. Cuida principalmente dos mais feridos e dos mais necessitados e faça com que eles reencontrem o sentido de viver. E neste momento, Mãe, tão abençoado, Mãezinha querida, sinto que a Senhora está estendendo o Seu manto sobre nós. A Senhora sabe das nossas dificuldades e dos nossos sofrimentos, de cada um dos Seus filhos, Seus filhos que clamam por Ti neste momento. Coloco em Teu manto sagrado todos os sentimentos de impotência, de medo, incredulidade, cansaço e alegria. Coloco todos que estão sofrendo, sofrendo com a Covid-19, sofrendo internado nos hospitais, os leitos de UTI, acolhe-os, Mãe, e fortalece-os. Passe, Mãe querida, na minha vida e na vida daqueles que as lágrimas expressam a dor, a amargura, o pior dos abandonos, a indiferença. E nesta noite, querida Mãezinha, eu tenho tanta coisa a dizer-te que nem sei por onde começar. Porém, há tantos momentos na vida em que o silêncio fala mais alto. Tu és a Virgem do Silêncio. Diante dos grandes mistérios, Tu te calaste, pois quando o mistério é grande demais, as palavras pouco dizem. Calava-te para deixar todo o espaço disponível para Deus. Te vemos calada ao caminho do Calvário, acompanhando cada passo do Teu Filho Jesus, carregando a cruz, vendo cair cada gota do Seu sangue. Te vemos, Mãe, calada, ao receber sem vida em Seus braços o Autor da vida. Senhora do Silêncio, tanta coisa eu gostaria de te dizer-te nesta noite, mas prefiro hoje fazer-te uma prece silenciosa e que no silêncio desta noite eu possa perceber o carinho e a ternura do Seu amor maternal e que a Senhora, Mãe, em nome de Deus, traga a paz para esta noite. Queridos irmãos e irmãs, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.